O vereador Levi Tavares, ex-presidente da Câmara de Castanheiras, enfrenta uma série de desafios após quase quatro anos à frente da presidência. Destituído do cargo em 13 de setembro desse ano por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, o parlamentar ainda vive momentos de tensão, agravados por sua derrota nas urnas. Levi, que durante seu mandato foi figura central na Câmara de Castanheiras, obteve nas eleições municipais deste ano apenas 45 votos, perdendo a chance de reeleição. O resultado, somado à destituição anterior, evidenciou um enfraquecimento político, que culminou em uma situação no mínimo inusitada. Um incidente envolvendo Levi e o vereador Gilson Dias trouxe mais tumulto à Câmara de Castanheiras. Gilson, que exigia acesso à ordem do dia da próxima sessão, marcada para a sexta-feira seguinte, foi impedido por Levi. Segundo relatos, o ex-presidente, em um ato de afronta, chegou a trancar o colega parlamentar nas dependências da Câmara. Sem outra alternativa, Gilson Dias recorreu à ajuda de amigos e membros da comunidade local para forçar a abertura das portas da Casa Legislativa e conseguir sua liberação. A situação rapidamente ganhou repercussão e, temendo uma escalada do conflito, Levi solicitou o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar de Castanheiras interveio na situação. Gilson Dias foi escoltado pelas autoridades e, após ser liberado, registrou um boletim de ocorrência sobre o incidente, o que pode acarretar novas implicações legais para Levi Tavares. Mesmo após sua derrota nas urnas e a destituição judicial, Levi segue apegado ao cargo de vereador, cujo mandato expira no dia 31 de dezembro deste ano.